Bora colocar um diesel e ver até onde que o negócio vai, até onde que vai funcionar. Nesse vídeo vou trazer para vocês uma resenha, uma curiosidade de colocar diesel na moto e fazer uma avaliação do funcionamento, se vai funcionar, se vai parar, beleza? E se o negócio funcionar, eu só vou dar corda. Eu vou mandar mais diesel, eu vou passar no dinamômetro, eu vou dar uma volta com a moto e por aí vai. Então, se você quiser acompanhar essa resenha, gostaria que você me ajudasse com aquela inscrição, aquele comentário e aquele joinha no nosso vídeo, porque isso aí já é mais do que o suficiente. É o seguinte, eu não quero com esse vídeo trazer para vocês que deve ser usado diesel na moto, não deve ser usado diesel na moto, a moto é feita para usar gasolina, álcool, combustível que ela foi construída para ser feito. Não quero trazer com esse vídeo que vai haver benefício de usar diesel na moto, de forma alguma, não creio nisso. É só uma curiosidade mesmo de entender como que vai se comportar com o diesel. Se vai se comportar, se vai funcionar, se vai quebrar o motor, se vai parar a injeção. Então, já deixa nos comentários aí, no decorrer do vídeo, já deixa o que você acha que vai acontecer antes de acontecer. Porque agora eu vou colocar o meu câmera na garupa, vou no posto de gasolina, abastecer, vou colocar a princípio uns 2 litros de diesel, vou dar uma volta com o meu câmera filmando. e se ela ficar perfeita, vou colocar mais uns 2 litros de diesel, vou trazer, vou passar no dinamômetro para fazer uma comparação da curva de potência. Será que vai vir potência? Será que vai sair peça voando? É marcha, o momento é esse e bora lá com nóis. Isso é na lenta, eu vou lá pra dar, bora lá. O seguinte, pessoal, vocês estão vendo? Estou voltando do posto aqui, a moto está com 1.204 km, vou passar na oficina, passar o módulo de dinamômetro, fazer uma avaliação da curva de potência, vou dar mais uma volta com a moto, eu vou colocar mais diesel, se tudo estiver normal. Eu quero colocar diesel na moto, até a gente chegar no ponto que a moto começou a ficar ruim, que perdeu potência, que sei lá, você vai no ponto que o diesel vai ficar inviável. Nós vamos tentar chegar ali no início do negócio, beleza? 1.205 km, bora lá. E é isso aí, 3 litros no tanque, eu vim andando com a moto, a moto está perfeita, a moto está boa demais. Mas, quando eu cheguei aqui, quando eu subi a moto do dinamômetro, dei uma acelerada, saiu uma situação meio preta e o cheiro do diesel já catimou. Porém, olha só que luxo, olha só que luxo. Olha isso, pega mais que ares. Olha aí, vamos ver com essa passinha. A moto está perfeita. Só um cheiro de picape, de campo. Bora passar no dinamômetro para ver se a potência vai vir normal. Eu acho que a potência dela não vai alterar muita coisa, hein? Eu sei que é na marcha. Bora! 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 Tá melhor que com pódio. Melhor que pódio, melhor que álcool. Deu 20 e o CVK. Olha a curva de álcool na moto. Tenta a duro. A moto tá melhor do que com álcool, tá melhor do que com pódio e tá melhor do que com pódio na comum. É, na verdade, quando nós lançamos o álcool na porta, tava com um filtro, né? Agora tá com um filtro. Então dá pra dizer que tá melhor porque a análise aí vai ser 100% honesta. Mas a bosta tá espetaculosa. Vou passar a em fim da marcha. Sexta. Sexta. Ó! Eu vou finalizar esse vídeo. A moto, ela tá espetaculosa. Ela tá muito boa. Eu vou dar uma volta com essa moto e ela vai cortar a quinta. Eu tenho certeza. Ela vai cortar a quinta do jeito que ela tá aqui. E vai ser assim que nós vamos finalizar o vídeo, cara. E na sequência eu vou no poço e vou colocar mais dígio nessa moto. Eu vou colocar mais... Eu coloquei três litros. Levando em consideração que deve ter um litro e meio e dois litros de combustível aqui dentro. Vamos colocar dois litros de combustível mais três dígio. Tá numa proporção ali mais de 50% já. Eu vou dar uma volta com essa moto. Vou cortar a quinta e eu vou colocar mais três litros por cima dessa... Vai ficar praticamente puro o dígio. E nós vamos ver até onde que no valso vai. É marcha. Muito que o catalisador. Tá vindo o GRF Zero mesmo pra colocar na bichona. Ó! Impressionante, viu? Assim pessoal, na guerra já dá pra saber que dá pra colocar a dígio se a moto for original, né? Eu creio que não é uma boa opção o cara usar a dígio como combustível. Principalmente motos com preparação, com taxa, igual as motos que eu mexo aqui. Nesse caso se a moto é original, tem uma taxa mais baixa, tudo. Então, não sei se vai funcionar, né? Mas, aparentemente, o que estamos vendo é um funcionamento perfeito. É a moto sem perda de potência, inclusive. É a moto com potência, gente. Impressionante. Eu tô impressionado com a moto com dígio. Rapaziada, olha o raiz, hein? Segurando o telefone com uma mão daquele modelo. Bora! Rapaziada, 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 rapaziada. Cortou, cortando. Que louco! Que louco, hein, cara? Você tá doido? E a fumaça já saiu. Coisa linda demais, coisa linda demais. Vou colocar mais dígio. Eu percebi... Vamos ver se vai me filmar aqui. Eu percebi que a resposta de baixa da moto ficou um pouco ruim. Ela perdeu um pouquinho de baixa, como se estivesse com a bomba um pouco fraca. Mas bem pouca coisa. E de média e de alta a moto tá um foguete, tá bem boa. Eu só percebi de baixo quando eu saí com a moto, inclusive. Quando eu saí com a moto da oficina pra poder vir aqui andar. Eu vi que ela tinha um tempo assim, um pouco maior de reação, né? Mas só na baixinha. E agora aqui vocês viram que a moto cortou cortando aqui. A moto de alta tá muito boa. Nós vimos o gráfico na mão porque a moto realmente tá perfeita de alta. E é isso que ela se mostrou agora andando. Se mostrou perfeita de alta. Vou colocar mais dígio e vou trazer pra vocês o próximo vídeo com mais dígio. Vou tentar chegar ali. Eu quero chegar no ponto limitante. Não dá mais. Assim a moto tá ruim, não tem como usar. Esse é o ponto. Aí vocês vão contar junto com nós. Então, até o próximo vídeo.